Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o YouTube O título do vídeo de hoje é Ensinando a fazer quadros de time de futebol Colocando a linha Fica comigo nesse vídeo aqui hoje, meus irmãos Pra você aprender o terceiro passo de cinco Pra fabricar aqueles quadros que estão ali atrás De qualquer time, meus irmãos De qualquer time que você quiser fabricar Vou ensinar aqui hoje você colocar a linha Tá aqui o molde que eu fiz, é só tirar ele Esse risco aqui, meus irmãos É naquele primeiro prego que a gente começa Aí eu fiz esse risco aqui pra não errar Pra sempre começar do mesmo lugar Entendeu? Eu tirei ele aqui A linha aqui, eu jogo no chão Tá amarrado ali no primeiro já Aonde eu comecei, eu começo Aí eu vou fazer aqui, meus irmãos Sempre com a mão limpa Aí você vem aqui, ó Esse meu aqui tá a distância de doze Doze pregos Aí você vai fazer isso aqui, ó Eu vou fazendo e explicando pra vocês, meus irmãos, ó O que vocês pensam que é o mais difícil Acaba sendo o mais fácil, ó Você vai colocando de doze Salta doze e coloca no treze, ó Salta doze e coloca no treze E vai rodando, ó Não pode errar E aqui é o seguinte, meus irmãos Vai terminar Aonde começou Se terminar Em outro lugar, tá errado Entendeu? Não pode Topar em nenhum prego Que já tenha a linha Ó Até zerar os pregos Você pode reparar aqui Vai terminar No mesmo lugar Que começou Só que eu tô fazendo aqui Com a linha mais grossa Que passa uma vez só Quando você for fazer com a linha de crochê Você vai fazer É... É duas rodadas Você vai passar uma vez E vai passar de novo Que ela é uma linha mais fina E eu não gostei dessa linha aqui, não Aí, da próxima vez Agora eu vou comprar a linha de crochê Entendeu, meus irmãos? Então aqui não tem como errar, não, ó Você salta doze e vai em treze Entendeu? Aqui tá com quarenta e um prego Ó Você pode reparar que terminou No mesmo lugar que começou, ó Aí, ó Terminei a roda No mesmo lugar Que começou E eu terminei Entendeu? Aqui são doze Aí você vem aqui, ó Ó Aí você vem e faz isso, ó Quando eu coloco a linha de crochê Que ela é mais fina Aí eu ponho Essas bichinhas aqui Até seis vezes Até seis vezes Ou sete Eu coloco Porque a linha é mais fina Mas essa linha é mais grossa Se eu colocar muito aqui, ó Aí eu tô colocando só três Porque fica muito Aí ela pode sair ali, ó Entendeu, meus irmãos? Então aqui, ó Aí você vai rodando aqui, ó Presta atenção A roda aqui Eu comecei aqui Essa aqui tem quarenta e um pregos E eu salto doze e prego Coloco no treze Salto doze e coloco no treze Salto doze e coloco no treze E vai fazendo a roda Então é muito fácil É só prestar atenção direitinho Porque dá pra fazer Tranquilamente Viu, meus irmãos? Aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Saltou nove pregos aqui, ó Aí eu coloco três Aí eu coloco três Aqui, ó E continuo rodando, ó É muito fácil, meus irmãos Se você prestar atenção O que você achava que era o mais difícil É o mais fácil, entendeu? Aqui eu salto seis, ó Três, cinco Seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí eu vou nesse aqui, ó Faço mais três, ó Muito fácil, 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 fácil O que pensava que era difícil Ficou mais fácil, ó Se você quiser Participar pra receber uma doação do meu canal Basta tá inscrito no canal Lista de inscrito aberto E comentar nos meus vídeos Ó Aqui tem que saltar do mesmo tanto aqui, ó Nove Aí faz três Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Aí eu já vou lá Três vezes, ó Uma Duas Soltou aqui, mas não tem problema, não Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito, nove Saltou nove Aí você vem três vezes, ó Fácil, fácil Aí quando chegar na terceira aqui, ó Quando chegar na terceira Aí você vai fazer a volta aqui de lado Aqui, ó Tá soltando aqui Porque a linha Ela é uma linha grossa E como eu tenho que estar explicando aqui, ó Aí às vezes solta Ó Aí agora Eu não vou voltar aqui, não Eu não vou voltar aqui, não Presta atenção agora Agora eu vou rodar, ó Eu vou rodar Ó Ó Rodou aqui Essa daqui eu passo duas Venho aqui, ó Volto aqui Sempre aperto pra baixo aqui, ó Pra dar espaço Ó Vem nessa daqui Aí, ó Aí eu faço a última Que tá faltando aqui agora, ó Entendeu, meus irmãos Então É muito fácil Essa daqui Pra você colocar a linha Essa com 41 pregos Aqui é o mar, ó Aqui é o mar Essa com 41 pregos Aqui, meus irmãos Os pregos Tá pregado Mais ou menos A um dedo de um pelo outro, ó Um dedo Distância, ó Mais ou menos Mas você coloca a distância Que você quiser Que você achar Que fica mais bonito Entendeu Não tem esse negócio De distância certinha Exata, não O meu aqui Tá mais ou menos A um dedo Aí você vem aqui, ó E corta Aí, ó Já tá colocado Só que aqui é o seguinte As taxas agora Os pregos não Os pregos já tá normal As taxas Você tem que rebater ele agora Pra senão Ele não Ele não fura o plástico Entendeu Essas taxas aqui, ó Tem que rebater elas Essas aqui tem que rebater, ó As taxas tem que rebater Ó Fácil demais, viu meus irmãos, ó Amanhã eu vou voltar Com o Quarto passo Quarto passo Enfeitando Enfeitando o quadro amanhã Aí, ó As taxas tem que rebater, ó Aí, ó Aqui pra não furar o quadro Que essas aqui Como tá tudo em altura só Ela não vai furar O quadro Entendeu, meus irmãos? Aqui Esse aqui é o terceiro passo Então aqui Então aqui foi o seguinte Aonde eu comecei A linha Ela rodou E terminou No mesmo lugar Aqui tá com Quarenta e um pregos Essa Essa roda aqui Tá um palmo De distância, ó O quadro meu Aqui tá Quarenta e um Quarenta e um pregos Tá com Cinquenta e um Centímetros Por trinta e dois De largura Esse quadro aqui Cinquenta e um por trinta e dois Mas você faz o tamanho Que você quiser E você pode fazer também Com menos prego Com mais prego Só não pode É o prego Terminar Em lugar errado Ele tem que começar No mesmo lugar que ele começa Ele termina Esse daqui Ele Ele salta Doze Ele salta doze pregos Ó Começou aqui Aí eu salto doze E vem no treze Vem no treze Aí eu salto doze E vem no treze Salto doze E vem no treze Salto doze E vem no treze Quando você pegar a prática Não tem como errar não Ela vai terminar No mesmo lugar Que começou Entendeu meus irmãos Então Pra colocar a linha aqui É o mais fácil de todos Entendeu Eu pra mim O mais difícil de todos É Recortar Os papelzinhos Dos times Entendeu meus irmãos O que dá mais trabalho pra mim É recortar os papel Que você vai achar Que é o mais fácil de todos É o que empata mais no quadro É recortar Entendeu Então se você achar Pessoas pra Recortar pra você Aquelas Aqueles símbolos Do timo Aí vai ficar Muito mais fácil Fazer o quadro Então esse aqui Não tem como Você errar não Entendeu meus irmãos Então Saltou doze Colocou no treze Saltou doze Colocou no treze Saltou doze Colocou no treze E vai rodando Aí vai terminar No mesmo lugar Pra você começar A praticar Faz com Quarenta e um prego Do jeito que eu fiz Isso aqui Pra você fazer igual Depois você pode mudar Pra mais prego Pra menos prego Não tem problema não Mas pra fazer A primeira vez Você já faz igual Que aí você vai pegando A prática Entendeu meus irmãos Amanhã eu volto Enfeitando Esse quadro aqui Viu meus irmãos Inscreva no canal Quem não é inscrito Meus irmãos Deixa o like Pra ajudar Vamos compartilhar Os vídeos E essa aqui Vai ser Uma boa profissão Viu meus irmãos Então Tá aqui a roda Feito com a linha É isso aí por hoje Um abraço a todos E até O próximo